Olá, queridos amigos. João 3 fala sobre quatro temas. Primeiro, fala-nos de Jesus e Nicodemos. Segundo, fala da maior demonstração de amor de Deus ao mundo. Terceiro, fala do amigo do esposo. E o quarto tema, sobre aquele que vem de cima. Primeiro, a Bíblia diz que Nicodemos era um dignatário judeu, um homem importante. Certa noite, ele foi até Jesus e fez uma afirmação incomum, como se conhecesse Jesus. Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. O fariseu parecia saber sobre Deus, mas ainda não o havia conhecido. Um mestre que não conhecia Deus. Às vezes, achamos que conhecemos Jesus sem saber quem ele realmente é. Precisamos, então, nascer de novo. Quando Jesus reafirma que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, o dignatário volta a perguntar, como pode um homem nascer sendo velho? Porventura, pode tornar, entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus responde de forma objetiva, aquele que não nascer da água e do espírito não pode entrar no reino de Deus. Em segundo lugar, a Bíblia diz porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Verso 16. Que tremendo amor sublime! Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus, morreu por você, por mim, morreu por todos nós, para que tenhamos acesso à salvação. Em terceiro lugar, enquanto Jesus e João estavam batizando, houve uma discussão entre os judeus e os discípulos de João. O problema foi tão grande que João precisou esclarecer que o homem não pode receber coisa alguma se lhe não for dada do céu. João explicou que, assim como o amigo do esposo se alegra, ele se alegra estando ao lado de Jesus. No entanto, é necessário que ele cresça e que eu diminua. A obra de João tinha um objetivo, que irá preparar o caminho para a vinda de Jesus Cristo. Em quarto lugar, João deixa claro que Jesus é maior do que ele. Jesus vem do alto e está acima de tudo, pois Jesus é aquele que Deus enviou. O capítulo termina com um chamado. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Neste capítulo, vimos quatro temas importantes. Dessa forma, Deus o chama, Deus nos chama para crer no Filho, crer em Cristo Jesus e no trabalho que o Espírito Santo realiza. Ele tem vida eterna para você. Quer saber de uma coisa? Eu quero aceitar a vida eterna. E você? Ah, eu acho que você também quer aceitar. Que Deus abençoe você. Tenha um lindo dia.